O modelo numérico é alimentado pelos dados observacionais. Uma estação sismográfica deve ficar longe de fontes de ruído. A gente tem uma expectativa grande com esse experimento. Estamos interessados em entender a natureza da crosta continental. A Terra gira, o mundo treme e o Brasil também. Esses pesquisadores estão em Rio Claro, no interior de São Paulo, fazendo os últimos preparativos para um dos maiores trabalhos de campo da geofísica no Brasil. Interessante essa dinâmica de convivência. Eu estou ajudando na logística, trabalhando com a numeração dos sensores, a organização dos materiais. Parte de uma pesquisa que pretende conhecer a estrutura da margem continental do sudeste da crosta terrestre brasileira. A gente usa essas tirinhas para localizar mais fácil os sensores que a gente vai instalar. O sensor tem instalado a cinco passos da fitinha. Falta um. Falta um que ele não reconheceu. O que nós estamos tentando fazer aqui é investigar a natureza da crosta continental, sua espessura e sua estrutura. A flecha pintada acertada. Mas, em geral, a informação que a gente obtém é uma observação horizontal. A gente tem ideia do que tem na superfície da crosta. E nós estamos interessados em saber o que há na terceira dimensão, ou seja, em profundidade. Para descobrir o que há em profundidade, esses pesquisadores vão provocar tremores de terra. Eles fazem isso induzindo explosões a cerca de 40 metros abaixo do chão. Essas explosões originam ondas de vibração que se propagam debaixo da terra, as chamadas ondas sísmicas. E é o caminho das ondas sísmicas que os pesquisadores analisam para conhecer melhor o nosso subsolo. A partir da análise do tempo de propagação dessas ondas, desses grandes alinhamentos, a gente consegue determinar a estruturação interna. O tempo de propagação das ondas provocadas pelas explosões é medido por sensores que, nesse estudo, foram instalados em uma linha que corta todo o estado de São Paulo. A nossa linha atravessa uma boa parte da bacia do Paraná. São cerca de 750 quilômetros, saindo de Rubinéia, na divisa com o Mato Grosso do Sul, até Caraguatatuba, na costa do estado de São Paulo. Essas estações funcionam com bateria externa, painel solar, e elas têm foco nos telecismos, nos grandes eventos que acontecem no mundo. Especificamente aqueles que acontecem de 30 mil a 90 mil quilômetros de distância dessas estações. O que nós vamos fazer agora é colocar um sensor a cada 2 quilômetros ao longo de todo o trajeto. São os sensores verticais, escondidos debaixo da terra. O mais importante, ele tem que estar bem conectado com o som. O engenheiro Luiz Galhar do Filho, do Departamento de Geofísica da USP, ensina a parte da equipe a enterrar esses sensores. Eles devem instalar por volta de 350 sensores, de 2 em 2 quilômetros ao longo da rota, como contou José Eduardo Soares. Aí o segundo saquinho vocês colocam tudo, o cabo todo dentro, e aí enterra ele para ficar escondido. Isso é mais para esconder o equipamento. Esse não, esse tem a função além de esconder, também de ficar, que ele fique bem em contato com o solo, ok gente? Vamos lá, vamos começar lá. Vocês procurem ficar longe de árvores, cerca, porque ela vibra e ela vai produzir ruído no equipamento. Não esqueça que é um sensor de vibração. São esses sensores que registram o caminho das ondas sísmicas quando as explosões acontecem. A cada 50 quilômetros, a gente faz uma explosão ao longo desse trajeto, né? Que vão gerar ondas sísmicas. Então, a análise do passeio dessas ondas, né? Tanto para cá dá tiro, para cá, para cá, para cá. Vão ser vários raios cobrindo esse trajeto. Então, isso permite que a gente tenha um modelo bastante confiável da estrutura da crosta sob as estações, sob o perfil do sísmo. A linha atravessa domínios geológicos diferentes dentro do estado de São Paulo. Cada cor desse mapa representa um desses domínios, que se diferenciam pelas características do solo, como os tipos de rocha e quando elas foram formadas. Os pontos em verde são as estações triaxiais instaladas e o que está em vermelho são os pontos de tiro, né? Que serão realizadas explosões para gerar essa vibração necessária. A linha traçada pela pesquisa faz um recorte que passa da crosta continental para a porção costeira, até chegar na crosta oceânica do Atlântico Sul. A gente vai saber como funcionam esses contatos, como é que isso se estrutura, né? Como é que se deu essa junção desses terrenos e, obviamente, a consequência que eles sofreram quando teve a separação dos continentes. A crosta oceânica do Atlântico Sul foi criada quando a América do Sul e a África começaram a se separar há 180 milhões de anos. Até então, esses dois continentes, junto com a Austrália e a Antártica, formavam um só bloco de terra. A pesquisa complementa um experimento feito há dois anos dentro do mar, na Bacia de Santos, pela Petrobras e pelo Instituto Francês de Pesquisa e Exploração do Mar. Nós estamos continuando esse experimento em terra para ver como é que é a transição da crosta continental para a crosta oceânica. Essa é a ideia que motivou todo esse experimento. A gente quer saber como é que a gente passa de uma crosta que tem cerca de 40 quilômetros de espessura para uma que tem 10 ou menos quilômetros no oceano, né? E que é de natureza completamente diferente. Do ponto de vista científico, isso é muito importante porque a gente poderá entender o que há por baixo da superfície e poderemos contribuir e entender como é que isso se formou, por que razão ela tem essa espessura e não uma diferente e coisas desse jeito. E por outro lado, a gente pretende contribuir também para conhecer melhor por que a crosta se rompeu, onde se rompeu, formando então o Oceano Atlântico e separando a América do Sul da África. Em Rio Claro, a explosão que vai induzir as ondas sísmicas para pesquisa será feita nessa pedreira. O poço é um poço de 25 centímetros e 45 metros. O que a gente precisa, literalmente, é de um vazio para poder colocar a quantidade de explosivos que a gente gostaria de acomodar aqui dentro, né? Então, não tem muita novidade. Vai descer uma mangueira grande lá no fundo do poço. Nós vamos ter uma coluna de um gel explosivo sendo colocado de 30 metros e na parte superior a gente coloca a brita. Teoricamente, é o maior tiro que nós vamos fazer no Brasil. O tiro está marcado para 3h15 da madrugada. Precisa acontecer pontualmente porque faz parte de uma série de tiros, dados um depois do outro, a cada 50 quilômetros. A ideia é que não tem pirotecnia nenhuma, não tem desmonte, então não deve estar jogando rocha para todo lado, não acontece isso. Mas nós vamos sentir a onda passando debaixo do poço. O que a gente está privilegiando é a vibração neles. Depois de feitos os últimos ajustes, os pesquisadores se afastam dos buracos para aguardar as explosões. A gente sempre quando faz um cerco diário, a gente tem duas distâncias, né? Tem uma distância para equipamentos e uma distância para pessoas, né? Foi muito rápido. Nossa, pegou aqui, né? Registrou, registrou. Tira os pés tremer? Eu senti. Então, é isso aí que a gente mede. Só depois da explosão, a equipe pode se aproximar dos pontos de tiro. Na chegada dessa onda e das subsequentes. Muito bem. Parabéns. E obrigado. Obrigado. Parabéns para nós, né? Os dois tiros foram muito bons. A gente fala muito bom porque não causa estrago, tá vendo? Porque quando causa estrago, perde energia fazendo esse desmonte. Então, nesse caso aqui não teve nada disso. A energia penetrou, né? Não quebrou nada. Então, na verdade, ela se propagou para o interior da Terra, que é o que a gente queria. Os pesquisadores imaginam que esses tiros tenham sido registrados em praticamente toda a linha de sensores. Eu acho que toda a linha registrou esse tiro. E o nosso, do extremo de lá, que tem 700 quilômetros, é possível que essa energia quase chegue ou chegue no outro extremo. Com esse tipo de informação, a gente terá a condição de determinar a espessura das camadas da crosta e chegar até a interface com o manto. Que é o que a gente está precisando investigar aqui. Crosta e manto são duas das três camadas que constituem o planeta Terra. O núcleo é a terceira delas. Se a gente pudesse abrir a Terra, teríamos algo parecido com isso aqui. O núcleo fica no centro. E é formado principalmente por ferro e níquel. A crosta, por sua vez, é a camada mais externa. É aqui, na superfície dela, que nós vivemos. Essa camada tem, em média, 35 quilômetros de profundidade. Dali em diante começa o manto. É de lá que vem o material expelido pelos vulcões, por exemplo. O manto chega até 2.890 quilômetros de profundidade. Um pouco mais do que viajar de carro entre São Paulo e Teresina, no Piauí. O núcleo é dividido em duas camadas. O externo parte do fim do manto, a 2.890 quilômetros, e vai até 5.150 quilômetros de profundidade. Dali em diante já é o chamado núcleo interno, que vai até o centro da Terra, localizado a 6.360 quilômetros da superfície. Embora os cientistas dividam a crosta e o manto em razão de sua composição, a parte superior do manto, com 200 quilômetros de profundidade, é tão sólida quanto a crosta. Esse bloco sólido é a litosfera. Ela é toda rachada e dividida nas famosas placas tectônicas. Grandes blocos sob os continentes e os oceanos, que se deslocam bem lentamente. Esse deslocamento das placas tectônicas faz com que os continentes estejam em movimento constante, ora se afastando uns dos outros, ora colidindo uns contra os outros. A América do Sul, por exemplo, está se distanciando da África e rumando na direção da Ásia, a um ritmo de 77 milímetros por ano. Em milhões de anos ela chega lá do outro lado. No atrito entre as placas são produzidos os mais intensos terremotos. Por isso as regiões na divisa entre placas, como o Chile e o Japão, são as maiores vítimas globais dos abalos sísmicos. Mas mesmo no meio de uma placa existem atividades sísmicas de menor intensidade. Só que pelo fato de acontecerem longe das bordas, elas são mais difíceis de visualizar e de explicar. No próximo bloco, a pesquisa que busca explicar justamente esses abalos sísmicos no interior das placas, que acontecem dentro do Brasil. Música 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 Música